MÚSICA 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 Você falou que jogo é jogo, você falou que jogo é jogo, o jogo é dominó Você sabe por que o jogo é dominó, que eu bato de lasque nele, derrubo você com uma peça só Você tá entendendo por isso que eu te derrubo amigo, você tá entendendo que você corre perigo Ou mandar carro, vou acabar com seu sorriso, porque sabe que nessa batalha eu te atiro preciso Deve atirar o que você quiser, mesmo assim não me fere E se ainda você me ferir, vai no inferno e me esfere Todas as suas balas de festim, não vai vencer em minha pele A diferença é que toma tiro desse fife de sendo para pofidere Eu não sou pofidere amigo, você agora vai correr perigo Como eu falei pra Tawani, mexeu com o Justin, você mexeu comigo Eu não vou te esperar no inferno eterno Você tá entendendo, mano, o que eu vou fazer é se entender no free Eu vou fazer bem diferente, eu vou fazer o inferno subir, vou fazer o céu cair Você faz o céu cair, igual com a Lil, o Tick, Lil, mas pelo visto bota muito fake A diferença é que eu sou ali, babá Eu não sou o Justin, o Justin, o Justin que eu não uso o Johnson's Baby Você tá pensando em que eu não vou correr Vem, mas é como se fosse quantity 컬러 e pivot Há muito tempo, sei que você não viu do caso é o corte Eu quero que você se lasque Essa pela rima é honra de um PIf de Tupac Tudo bem, o Justin's Baby, entendi Só que cê fala de olho, só que você é mau cuzão Amigo olho não é o Justin's Baby Só que uso moleque, é liso Me segura que eu escorrego igual um sabão Uó! Você tá entendendo essa visão? Por isso mesmo que eu te boto no lugar Essa também é pela morte do Tupac Eu mando a Karu hoje pra você não dar Hoje pra mim já Sabe por quê? Porque eu acho que você nunca foi bom Também não uso Johnson Baby, meu pivete Eu sou Matuei Eu misturo o crack com o C-Law Crack, você consegue perceber Mas na verdade serve mandar que a gente mata É como se fosse Johnson Baby Eu acho que a turma da mão liga Porque você quer bocagar nas calças Tipo a mim você freguia Você falou que é Matuei Só que já passou sua vez Ô Matuei, esse é verdadeiro Esse ainda é o primeiro Você que apanha no terceiro Então chamar o 333 Ai, já sabe o que você vai entender nesse momento? Nessa batalha que eu vou comer o argumento Eu entendi que você que é o Matuei Eu faço a Yoga só com a máquina do tempo U é a trincheira U é a trincheira U é a trincheira U é a trincheira Pode, cabe dois Jura de 3, 2, 1 Vamo lá, 1 a 0 Vamo lá, manda a Karu Zona Mas tá perdido, mano Mas tá perdido, ó Zona Leste, mano Já pedi alguma coisa pra vocês? Levanta a mão aí no máximo No máximo do respeito Tá acabado, hein, tio Vamos perder com o que Que? Vamo внутри Oi, �ão E aí Ei, meu прê Vamos conversar com o que eu? club, club, club Club, club, club Club, club Club, club Club, club Club, club Club Club, ск Club, club Club, club Club, club Toma, toma, toma! E rima mal, tá bom de açúcar, você quer mais Você é de Fortal, Pivete é sal Pega a visão, cê falou que ali O Tic Lino, por isso que esse é esse culacho Mas é que eu sou dono do terreiro Tic Lino, vai só que tá baixo Tá entendendo que agora que eu faço freestyle Pelos irmão que foi de ralo Vários que morreu lá na Bahia, também no estado De São Paulo, no pé é fóssil Fumando aquela que tosse Eu falei Tic Lino Porque nós acordamos muito cedo e vão calo Tô nego calo, Pivete Se é muito bem qualquer proposta, eu posso cantar De Bahia Fortal, porque meu rap toca De costa a costa, será que entende A proposta? Não, até porque tá no pé Ou você pode ligar pro Don L Pra ver se recupera aquela fé Mas, acho que não, acho que não É questão, nesse otário Você fala que eu sou da terra de Fortal Sim, extraordinário, não Eu sou do interior, ainda assim sou Extraordinário, e mais é como se fosse Dinheiro, quer que eu te diga o problema de Um milionário? O problema de um milionário O meu só me levasse aqui no microfone Porque quem nasceu pra ser Don L Nunca vai ser o Don Corleone Dominando toda minha família Você sabe que agora é que você entendeu Eu sou Don L, L de loser Se encontrou com o Iago e perdeu Não, ele nunca é de loser não O meu L é de MC lendário Pelo visto você é o catrai Para o Don L, ele é presidiário Deixa eu voltar meu rapaz Mas pelo visto entende que é fraco Aí, Don L, eu sou do Al Capone Acho que você pertença ao Chicago Eu perdi meu Chicago, recuperei Chicago Eu sou mais ligeiro Al Capone parece Don L Os dois gostam de lava dinheiro Você sabe que eu sou verdadeiro Por isso que eu faço pro parceiro O seu L é L de lerdo O meu L é L de lixeiro Eu faço sempre pela mão Sabe por quê? Há muito tempo você sabe que eu tava cantando lá no bastidor Acho que não faz melhor Há muito tempo você vai dar sol Eu não tô lavando dinheiro Eu tô comemorando dinheiro com o meu suor Eu também vou limpar dinheiro com o suor É, se não sabe que essa merda aqui escorre Eu te mostrei o suor Cê tá entendendo? Faça isso desde menor Sinceramente, já que eu me destaco Fica todo o bastidor A diferença é que cê desafinou em cima do palco Não desafino Muito pelo contrário Você agora faz tanto Mas pelo contrário Você é o próprio desafio Se eu for desafiante Sabe por quê? Isso é um desafio Aqui e agora não é treta É desafio Eu sou Everton Zóio Cigarão Vou dentro da minha marreta É isso aí, é isso aí Terceiro mal de intenção do bicho É aquela coisa É aquela coisa Levanta a mão Pelo amor de Deus Levanta a mão Eu sei que isso É o personagem Eu sei que isso Eu sei que você Isso é contrato, cê sabe que é irmão, até porque não notou, sempre que eu tô pronto pra poder matar um irmão, de festa a manguechou, mas não é questão de visão, até porque não sou prego, há muito tempo cê fica de exemplo em cima do cego no seu povo cego, não importa o raciocínio, cada bicho tem domínio, para poder quebrar o seu povo cego, o seu povo tem equilíbrio, pode correr, você te ajuda, Andacaru e a bala na cruz, Andacaru é o sal nessa chuva, até manter o seu ponto de fuga, o meu ponto de fuga, que eu voto que eu sou mais ligeiro na fuga, tem uma espacela em cima de uma moto com só no dinheiro, você falou de uma gangguião, você falou que cê mata irmão, como assim, te chamo Caí, cê quer ver o amacadar maldição, não, então cê fica na sua, sinceramente que agora que eu posso pra tu, é, tem um sangue no olho, eu vejo isso em tu, cê tá entendendo que esse é o bang bang, a diferença é que você é sangue no olho, enquanto eu sou o olho no sangue, olho no sangue, cê muito bem desde a época do vazeiro, eu sei que cê deu fuga no fivete, estava apontando o dinheiro, você é igualzinho a mim, entende que é maloqueiro, a marca da mão de cima é minha pele, já carrega o lixo a vida inteira, eu conheço o meu dono, sinceramente que agora que eu ia sem caer, na marca da mão de som do neto, do filho e do avô, todo mundo carregando essa pele, todo mundo sabe que não interfere, eles não batam o seu pé na sua pele, tipo de fac também, Marielle, tipo de fac também, Marielle, se não que eu sou bom, só que manda que a franca atirou, já mata quem mate e ele matou, já que ele é como se fosse com franco, a diferença é que eu faço a função, você é como se fosse franco de um inimigo, você viu minha construção? Eu vi sua construção, sinceramente você é uma fusão, toda essa construção, eu sou a malrita, cê viu minha demolição? Ei, seu vagabundo, nessa batalha você é imundo, o que você constrói em um minuto, não é demoli em um segundo, não é demoli em um segundo, mas pelo visto você é um fato, até porque esse mandaca já mostra meu mano como é que se faz desacato, você foi de demoli, mas eu acho que você não notou, lembra que eu falei do maguequinhão, do que adianta o demolidor? O que adianta o demolidor? Eu não entendo a missão, realmente eu sou o demolidor, sou um povo mesmo sem visão, na verdade eu toco o coração, por isso que esse é meu conselho, é que nós tenham a pele preta, demolidor, nós tínhamos roupa vermelha, palmas e palmas e palmas, que batalha foda hein manu, papo reto, muito obrigado MC,üstunados, em 3, 2, 1, dois votos a 1, yoga para a próxima fase, mais barulho por... Tchau.